Escala Pentatônica Menor Uau! Bora resolver essa treta de uma vez? Mas antes eu queria te falar uma coisa Sabia que existe, cara, um poder tremendo na gratidão? Exatamente, tem até um livro chamado O Poder da Honra Quando você é grato por alguma coisa que você ainda não tem Aí, meu amigo, essa história é elevada à décima potência Então eu queria te chamar agora pra nesse momento a gente fazer aquela mentalização nossa Que faz a reinicialização E aí a gente vai fazer o quê? Vai agradecer nessa mentalização por tudo que a gente já aprendeu até aqui Hoje a gente tá na décima quarta aula Quanta coisa a gente aprendeu desde a primeira aula? E quanta coisa a gente ainda vai aprender? Então nesse momento, ó, respira Acalma o seu coração Oxigena o seu cérebro E se veja agora em posição de gratidão Aos céus, pelo dom que você tem Gratidão de poder se expressar com o seu instrumento Gratidão Gratidão por poder ter a oportunidade de investir em conhecimento Respira Agradece também, se vê agradecendo também Por tudo que você ainda vai aprender Você traz pro agora coisas que ainda estão no futuro E você se veja agradecendo a cada pessoa que chega até você Pra curtir o seu som Pra ver a sua música Pra ouvir o que você tem e ensinar E você novamente ergue as mãos aos céus e agradece Obrigado, Deus Obrigado ao Criador do mundo Pelo dom E por todas as oportunidades Aquece o seu coração e bora pra cima Que a transformação é constante Na aula de hoje a gente vai estudar sobre a escala pentatônica menor Veja só, vamos só fazer uma pequena revisão Da escala pentatônica maior A escala pentatônica maior, ela é uma escala Via de regra, a escala pentatônica é uma escala de 5 notas Por isso o nome, ó Penta É uma escala de 5 notas formadas pela tônica Segunda maior Terça maior Quinta justa E sexta maior Então quem é que eu corto? Eu corto a quarta justa E a sétima maior Que eram da escala diatônica maior Eu corto E aí eu encontro quem? A escala pentatônica Então eu tinha lá a escala de dó Ó Dó Ré Mi Fá Sol Lá Si Aí eu vou e corto a quarta justa Quarta justa Você está fora Eu corto a sétima maior Se liga e guarda isso com você Eu cortei o trítono Cortei o trítono Agora Lembra que a gente estudou os tons relativos? No relativo eu pego a mesma escala e repito ela usando todas as notas Então eu vou pegar aqui, ó Do lá O lá é o relativo Relativo Do dó Então eu vou começar uma nova escala daqui Vou colocar a clave, tá? Porque sem a clave nada podeis fazer Então eu tenho aqui, ó Lá Si Dó Ré Mi Fá Sol Então aqui eu tenho a escala natural menor Tônica Segunda maior Terça menor Quarta justa Quinta justa Sexta menor E Sétima menor De dentro da escala natural menor Eu também vou achar a pentatônica menor Da seguinte forma As mesmas notas Como eu estou usando aqui tons relativos Dó maior e Lá menor As mesmas notas que eu cortei na escala diatônica maior Vão ser as mesmas notas que eu vou cortar na natural menor Para eu achar a escala pentatônica menor Então aqui Primeira nota foi quem? Fá Depois o Si Quando inverteu eu vou cortar aqui, ó Si Então eu corto a segunda maior A pentatônica menor Ela não tem segunda maior E eu vou cortar também quem? Sexta menor Então quem é a pentatônica menor? A pentatônica menor Ela é formada pela Vou botar aqui, ó Penta menor Penta menor Ela é formada pela tônica Terça menor Terça menor Quarta justa Quinta justa E Sétima menor E quais são os intervalos que eu vou ter? Eu vou ter Um tom e meio Até a terça menor Vou ter um tom da terça para a quarta Vou ter um tom da quarta para a quinta E vou ter novamente um tom e meio Da quinta para a sétima menor Então a escala pentatônica menor Ela não tem segunda maior E não tem sexta menor A escala pentatônica maior Ela não tem a quarta justa E nem tem a sétima maior Veja só A nota que eu corto sempre quando eu preciso Achar a escala pentatônica maior ou menor Eu vou cortar o trítono E quando eu estou fazendo isso em tons relativos O trítono vai ser o mesmo Eu vou montar a escala pentatônica de dó menor Tá? Se liga aí Só para ficar Aqui ó Dó Penta Menor Dó Mi bemol Fá Sol Si bemol Si bemol Então eu tenho tônica Terça menor Quarta justa Quinta justa E sétima menor E se eu quiser montar a pentatônica maior do lá Vou botar aqui Fazer o tacalado aqui Então ó Aqui eu tenho a penta de dó Aqui eu tenho dó Maior Então eu tenho aqui ó A pentatônica de dó maior Tônica Segunda maior Terça maior Quinta justa Sexta maior Agora eu vou montar a pentatônica de lá maior Porque aqui eu tenho a de lá menor Que é relativo a dó maior Montei aqui a de dó menor Dó menor Penta Tá? E agora eu vou montar a lá maior Pentatônica Como? Usando essa mesma regra Vou ter que lá Quem é a segunda maior de lá? Si Terça maior Dó sustenido Quinta justa Mi Sexta maior Fá sustenido Então aqui eu tenho a penta de lá Maior Show de bola? Tônica Segunda maior Terça maior Quinta justa Sexta maior Penta maior Pentatônica menor Tônica Terça menor Quarta justa Quinta justa E sétima menor Parece complicado Parece muito nome Mas A música Ela é uma linguagem Assim como o idioma Então ela tem várias particularidades E como eu venho falando desde o início Não existe fórmula mágica É hard work lindão Lindão Hard work É trabalho duro Você quer tocar bem? Você quer improvisar bem? Você quer conseguir se expressar Através do seu instrumento? Então não tem fórmula mágica É hard work lindão É trabalho duro É quebrar pedra todo dia Ó Sempre lembrando dela Ó A marreta do Thor Não é fácil Requer dedicação diária E tem que ser todo dia Bora agora praticar esse negócio Vamos praticar na próxima aula agora? Não tem que ser todo dia E tem que ser todo dia Não tem que ser todo dia Não tem que ser todo dia